Música Me chamo João Salgado, estou cá há 23, 24 anos e presentemente sou o secretário-geral do clube e também da SART. Música Recordo o primeiro dia que foi quando me convidaram para ser presidente da comissão executiva do futuro museu, a Shell tinha oferecido, não sei bem qual a quantia, mas não sei se foram 100 contos, que na altura era muito dinheiro, ou se mil contos. Eu acho que foi uma importância muito grande na altura, mas não sei precisar. Foi quando comecei no Benfica, numas instalações que ficavam por baixo do estádio. Passado uns bons meses, o presidente Manuel Damasio na altura convidou-me para ser seu chefe de gabinete, secretário-geral, no fundo tudo, organizador de jogos, diretor de segurança, não sei. Eu acho que na altura tinha que fazer tudo, mas convidou-me de princípio para a parte comercial apenas e eu disse-lhe a parte comercial não posso aceitar porque é uma área que eu não domino minimamente. vim substituir o Gui, o Guilherme Dorei, o funcionário de alta craveira dentro do Benfica, mundialmente conhecido, mas mundialmente mesmo conhecido em termos internacionais, era ele que era a ligação do Benfica com o UEFA, porque o Benfica já na altura jogávamos as competições europeias, não jogávamos as competições europeias só há uns anos esta parte. já nessa altura, veja lá, no tempo do senhor Manuel Damasio, entretanto, fiquei e fui ficando, cada vez com mais atribuições, tinha uma pessoa que infelizmente já faleceu, um engenheiro Vacas, um homem extraordinário, que era o meu braço direito, e que conseguimos organizar os jogos, não havia torniquetes, eram porteiros, 32 portas ou 34 portas, tudo com porteiros, não era nada fácil, nada fácil, a organização dos jogos, mas tivemos sempre a máxima cotação em termos da liga, que nos deu sempre na altura, acho que o máximo era 10, nós tínhamos sempre 9, 9,5. Foi uma experiência muito boa, pouco tempo, foram 6 meses, depois desses 6 meses estive com o senhor Vale e o Devedo 7 dias, ao fim dos 7 dias fui-lhe embora, por mim, porque não concordava minimamente com o que se estava a passar, naqueles 7 dias, aliás eu já conhecia, e depois fui diretor de campanha do doutor Manoel Vermeirinho e conseguimos, conseguimos, tive também com o seu engenheiro, o Tadeu, num movimento benfiquista contra o presidente da altura, bem, milhares de pessoas, milhares de pessoas, como deve calcular, porque quando o doutor Manoel Vermeirinho se candidatou, ganhou as eleições ao senhor candidato da altura, e a partir daí passei a ser chefe de gabinete e secretário-geral, e a organização dos jogos, até ao dia de hoje, praticamente. O ambiente antigamente era um pouco diferente, todos nós nos dávamos, como agora também, nos dávamos todos muito bem, mas conheciam-nos melhores porque era muito menos gente, ou seja, as responsabilidades eram menores, e agora somos muitos e, por conseguinte, é mais difícil o próprio ambiente, não é? Mas agora temos a BTV, temos muito mais modalidades, temos a parte feminina, ainda bem, não é? Tivemos todos no Lisboa Gas, não é? Todos ali, tudo ao molho e fé em Deus, como eu costumo dizer. Não foi uma transição fácil, porque aquilo era pequeno para... Nós não éramos tantos, mas aqui estávamos mais ou menos dispersos, mas juntos, ou seja, o estádio era... compunha-se, não é? E ali no Lisboa Gas, como devem calcular, é um bocadinho... Ele era um bocadinho apertado, e aquilo estava em... Mas já tinha sido desaproveitado, aquilo era do senhor Luís Filipe Vieira, que cedeu gratuitamente aquelas instalações para tentar suavizar as obras que aqui se estavam a fazer. Os jogos eram no Estádio Nacional, onde eu, graças a Deus, emagreci oito ou nove quilos, porque aquilo era completamente de doidos, não é? Andar de um lado para o outro, as cabines eram de um lado, o camarote presidencial era do outro, e eu era o responsável também para o camarote presidencial. de descer aquelas escadas, de subir aquelas escadas, ou dar a volta a pé, porque não era nada, nada, nada fácil, não é? Sim, sim, eu vinha cá muitas vezes porque o senhor Mário Lias, o homem do estádio, com a cidade, e o verdadeiro homem do estádio, deixavam-nos de pedir aqui, nós depois passámos, quinzenalmente, vinhamos cá ver as obras, até dar as nossas opiniões, etc., não é? Sabe que nós, no princípio, tínhamos sempre um certo receio, não é? Porque víamos isto a andar muito depressa, porque tinha que ser muito depressa, não é? O engenheiro GITES, que era o responsável pelo estádio, pela construção do estádio, um dos responsáveis dizia-nos que aquilo tinha horas para se fazer e tinha que estar pronto, e nós às vezes, como eu não sou da área de engenharia, nós às vezes nos devidávamos um pouco, não é? Não esquecer que os jogos internacionais tínhamos que os ir fazer ao Boa Vista, os jogos da UEFA. Viagens, treinos, etc., não foram uns momentos fáceis para todos os funcionários, para a equipa de futebol, que é o principal no meio disto. As modalidades tinham, não tínhamos pavilhões, não tínhamos nada, isso era tudo alugado, andámos todos com o mal às costas, não é? Não foi fácil. No dia anterior, não, nos dias anteriores, praticamente, todos os dias havia um pequeno problema, que era de imediato resolvido, porque tínhamos uma equipa espetacular, o Luís Sierra Cardoso, um homem que também da altura e da direção impecável, acompanhou também sempre o estádio, e, por conseguinte, foi uma altura difícil, mas fácil, porque o ambiente era bom, estávamos todos impetidos para um fim concreto. Os sócios, mesmo aqueles mais retinentes para a mudança do antigo estádio para o novo estádio, e tínhamos bastantes sócios que vinham ver as obras e que choravam à nossa frente, porque deitar aquele estádio abaixo das recordações eram muitas dessas pessoas. Os treinos eram feitos num campo junto a um pavilhão em que os jogadores saíam do estádio, iam a pé e os adeptos estavam ali perto deles, a um palmo deles. Onde é que tu estás? Tens-te que jogar mais? Ou seja, havia uma ligação muito grande dos jogadores com os adeptos. Nós viemos depois para cá mais cedo. Não há dúvida que não se comparavam as instalações que tínhamos no antigo estádio para o novo estádio. Era tudo muito mais moderno, tudo muito bem equipado, tudo muito bem mobilado, tudo muito limpo. Eram outras condições completamente diferentes, não é? Completamente diferentes. Mas todos nós, tanto os funcionários como a parte dirigente, tudo muito contente porque ia ser uma inauguração de um novo estádio, e que era uma honra tanto para o senhor Luís Filipe Vieira, que tanto ajudou, como para o próprio presidente da altura, o doutor Manuel Vileirinho, que estava contente, não cabia, não cabia. O contentamento dele notava-se. O ERO de 2004, a final da Champions League, foram momentos muito importantes, e no fundo, todos os jogos que nós aqui fizemos, os que ganhámos melhor, mais contentos de todos ficámos, guardo todos, todos os campeonatos que nós ganhámos, guardo-os com, no meu coração, como se fossem ontem, não é? Mesmo os mais novos, como agora, o 38, não é? Estamos em caminho do 39, por conseguinte, mas também tivemos momentos não tão felizes, como a morte, por exemplo, do Eusébio. Eu recebia muitíssimo, muito cedo, o Sr. Presidente da altura, Luís Filipe Vieira, ligou-me para organizar tudo, a cerimónia, que não foi fácil. Tivemos que falar com a esposa do Eusébio, a família, mesmo a empresa que fazia o funeral, mas conseguiu-se fazer, foi aqui, conseguiu-se fazer uma coisa, acho eu, digna do Benfica e que o Eusébio merecia que se despedisse dos sócios e do estádio. Foi uma bonita, bonita, bonita organização e uma bonita, um bonito funeral, sei se isso pode dizer. A equipa dos eventos tem uma facilidade muito grande em se adaptar aos momentos muito felizes, aos momentos felizes e aos momentos tristes. são uma equipa fundamental e muito boa. Tive este estádio como um dos melhores estádios da Europa. Ainda hoje, apesar de haver estádios mais modernos do que é normal acontecer em Espanha, o Atlético de Madrid e outros que foram inaugurados após este, mas este continua a ser um grande estádio. não é por acaso que a própria UEFA quando nesta final em Istambul pôs a hipótese em termos políticos dos acontecimentos que poderiam acontecer ou não acontecer em Istambul escolheram de imediato o estádio da luz. Não é por acaso, não é? Por isso ainda é um estádio imponente e que as pessoas que o visitam notam, nota-se que que o adoram, que gostam e que ficam com uma recordação bastante boa. Isto é uma paixão grande. Nós às vezes saímos daqui muito cansados e, ou tristes porque não conseguimos o objetivo, mas no outro dia estamos aqui outra vez com muito amor, muita paixão e a dar-nos tudo aquilo que temos para tentar o objetivo final que é sempre ganhar, ganhar, ganhar. eu já tenho 73 anos, 23 ou 24, nestas funções, ou seja, neste estádio. Às vezes penso-se nisso e fico triste porque ainda 15 em 15 dias estou a ir para fora no carro onde vão comigo alguns dirigentes. Quando não é para ir para fora é aqui no estádio que estou sempre. É para o estrangeiro que também organizo os almoços com a UEFA e também o acompanhamento com os órgãos sociais do clube. e às vezes penso e fico triste, fico triste e quando eu não conseguir fazer isso tenho que me ir embora, não é? E o que é muito difícil como deve calcular. Será sempre a minha casa, sempre, 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 sempre. E agora mais do que nunca o presidente de Rui Costa fez algo que transformou o ambiente, transformou nós todos andamos mais felizes, mais contentes. E tudo farei, tudo darei de mim para que o clube seja cada vez maior. Os tempos são desafiantes, mas não são tempos de visões. São tempos de nos unirmos em prol daquilo que é o mais importante, o suporte Lisboa e Benfica. E o trabalho tem sido também muito bom. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto